Você já deve ter visto nas redes sociais o caso do homem que tirou a escada de um técnico de energia elétrica após o corte de energia da sua residência. Pois é, o caso ocorreu na última segunda-feira em Barca Arena, que fica no estado do Pará. Essa cidade está a 114 quilômetros da capital Belém. Segundo testemunhas, o homem alegou que estava em dias com o pagamento e que não aceitava o corte da energia em sua residência. Nas redes sociais, moradores da região comentaram o episódio, alguns criticando o atendimento dos técnicos da empresa, já outros repudiando a ação do homem. Uma mulher que se diz ser vizinha do morador, disse que realmente ele retirou a escada e ainda teria ameaçado os funcionários da concessionária de energia elétrica com um facão. Já um homem que diz ser amigo do cidadão que teria tirado a escada, falou que o técnico agiu de má fé com o seu amigo, pois depois que ele disse que estava com as contas em dias, o técnico então pediu comprovante. Daí o homem teria ido buscar, mas enquanto isso, o técnico subiu e cortou a energia, daí então teria começado a discussão. Mas enfim, nas redes sociais circulou a imagem que mostra o funcionário pendurado no poste, sem a escada. Em nota, a CELPA, que é a Centrais Elétricas do Pará, afirmou que repudia todo e qualquer ato de violência, assim como ações que venham a colocar em risco a vida de pessoas que estão ali trabalhando na prestação de serviços. A concessionária também informou que acompanha a averiguação e a apuração do caso junto às autoridades e que tomará as medidas cabíveis na lei para coibir ações desta natureza. E você, o que achou? Eu achei bem inusitado. Deixe nos comentários, não esqueça de curtir e de se inscrever no nosso canal. Tchau e até a próxima!